O que é o Marítimo? Tagueu a marcar para o Marítimo, descida pelo lado direito num lançamento da linha lateral, depois Pelágio à vontade a receber e a distribuir para o avançado camaronês do Marítimo. Carlos Carvalhal, há pouco, com aquela cara de poucos amigos, parecia que estava a adivinhar o desenrolar deste lance. Quando jogas, tens pendor atacante e consegues colocar a bola na baliza da equipa adversária e falhas na finalização, estás sempre sujeito a que isto aconteça. Muito bem, Joel Tagueu, tirar, julgo que Ricardo Jogai da jogada que continuou o caminho e deixando a baliza praticamente à mercê de Joel Tagueu que a tirou a contar. Pois é, o Ricardo Jogai foi de carrinho.